E ele olha e vê todos os traços de humildade de gente que vem querendo, que vem sedenta, que vem buscante, que vem para absorver, que vem aberta. Por isso ele começa essa fala com os humildes de espírito. E quem tem me ouvido nos últimos cinquenta anos, ou não precisa tanto, mas quem tem me ouvido nos últimos vinte e cinco anos, pelo menos, ou lido meu site, ou assistido aqui os meus programas na internet de uns dezoito anos para cá, mas quem me ouve há cinquenta anos sabe o que essa palavra humildade significa. E como eu não me canso de repetir o significado dela, porque para mim ela é de uma significação linda, imprescindível. Quem é humilde de espírito? Para a maioria das pessoas humilde de espírito é aquele cara corcunda, que tem uma postura que vai cada vez se curvando mais, não levanta muitos olhos para não parecer presunçoso, fala baixo, é pouco ousado, é tímido, vai ficando até rouco. Todo mundo fala antes dele, porque ele tem um compromisso de ser reconhecido como um cara fraco, porque o humilde de espírito frequentemente é associado à fraqueza, à timidez, à inibição. Esse foi o estereótipo que foi construído. Eu me lembro que quando eu fui ordenado pastor, há tantas décadas atrás, às vezes chegavam para mim e diziam, eu gostaria que o senhor atendesse um homem muito humilde aqui da igreja, que ele não tem nem coragem de falar com o senhor, é aquele ali. Aí eu, um jovem pastor, os chamava, meu irmão, vamos conversar. Aí ele vinha assim todo quietinho, sentava, a voz baixa que você quase não ouvia. Eu ia pedindo para a pessoa se expressar, fale alto. Por que você não se empina? Bote o ombro para trás. Essa postura faz mal, você vai ficar velho cedo, velha. Isso enfeia a sua postura. Vai fazendo isso. Aí a pessoa parecia que estava até em pecado por sentar-se ereto, por falar mais alto. Olhe nos meus olhos. Ai, desculpa, pastor, é que eu sou uma pessoa humilde mesmo. Digo, não. Humildade não tem nada a ver com isso. Me conta o que é que te aconteceu. E, frequentemente, eu encontrava uma pessoa raivosa, amargurada, cheia de complexos que produziam dentro dela um espírito reativo. E a reação era esse autoincubamento. Era o silêncio familiar. Era não dirigir a palavra a ninguém. Era chamar a atenção por essa postura curvada, que, aliás, é uma postura religiosa de sempre. Jesus denuncia essa postura, essa brejeirice da pseudo-humildade. A gente vê, por exemplo, Isaías 58, inicia falando da pseudo-humildade desses que se vestiam de pano de saco, botavam cinza na cabeça e andavam curvados o dia inteiro para parecerem humildes, humildes espiritualmente. Isso é só desfile de piedade falsa, Jesus disse em Mateus, no capítulo 6. Quando a gente chegar lá, você vai ver. Para Jesus, humildade é outra coisa. O que é a humildade, do ponto de vista do Evangelho? Como eu já disse tantas milhares de vezes, a palavra humilde decorre da palavra humus, que é o que a gente encontra como fabrico das minhocas no chão da terra. É o trabalho das minhocas, é o resíduo das minhocas, é o cocô das minhocas, são os túneis das minhocas. É todo o trabalho delas, inclusive a morte delas lá dentro, debaixo da terra, que vai gerando fertilização do solo, que aumenta a humidade também. Então, humildade vem de humus. O humus, que favorece o plantio, que aduba a terra, também favorece a humidade, que é outra palavra que também vem de humus. Embora no português seja escrito sem o H, mas vem da mesma raiz de humus. Onde existe humus, normalmente a terra fica úmida, ela absorve mais toda a humidade e fica mais pronta para o plantio. Humilde, humus, humildade e humidade são palavras todas que decorrem dessa receptividade às sementes. De modo que o indivíduo humilde é um indivíduo ensinável, é como uma terra fértil, é como uma terra preparada, é como uma terra onde a semente caindo vai encontrar expansão para a raiz, para a aprendizagem, para a absorção, para o crescimento, para o enraizamento profundo. E, obviamente, é onde há raiz e fertilidade para a frutuosidade abundante, para a saúde doente da árvore ou doente humano, o ser humano que carrega esse espírito, que carrega esse espírito, esse coração, essa mente aberta para aprender o que vem de Deus, o que é a semente do amor, da justiça, da verdade, da fidelidade, da graça, da bondade. esses que chegam com essa vontade de crescer, de melhorar, de aprender, são os humildes de espírito. E aí Jesus diz, deles é o reino dos céus, porque o reino dos céus sempre foi antes de Jesus, sempre foi nos dias de Jesus e sempre foi depois da vinda histórica de Jesus, dos humildes de espírito. Onde houver gente humilde de espírito na face da terra, pode saber, mesmo que não tenham tido a informação do Evangelho, mesmo que ninguém tenha ido lá para pregar, para ensinar, para dizer, para traduzir o Novo Testamento, para dizer qualquer coisa ou para usar o nome Jesus para eles, aonde houver uma mulher, uma jovem, um rapaz, uma moça, um ser humano, um idoso, uma idosa, uma criança, com coração, disposto a aprender, gente que dá prioridade à sabedoria, à sensatez, que escolhe o melhor, que abre mão da hostilidade em favor da bondade, gente que aprende na observação da vida que os rigores hostis só produzem guerra, que a briga pela imposição dos seus próprios caprichos só geram desavença e ódio e tornam a vida impossível, gente que aprende pela observação simples que existem coisas superiores que não são necessariamente concretas, que não são aquelas que a gente pega e leva para casa, não são não são aquelas que cabem no bolso pelas quais se pode brigar, não são não são chaves materiais para abrir portas concretas, não descobrem que os grandes tesouros são invisíveis, só podem ser guardados no cofre do coração, do entendimento, da compreensão, da percepção, do caráter, das práticas da vida, são essas pessoas que são mais humildes de espírito. Agora, ninguém foi mais humilde de espírito do que aquele que estava dizendo bem-aventurados os humildes de espírito. Tem gente que pensa que Jesus disse e deu mandamentos para os outros que ele não cumpria, mas eu sei e só assim eu aprendi o que é ser humilde de espírito vendo a humildade de espírito de Jesus. É com Jesus, é tendo Jesus como chave hermenêutica, chave interpretativa, é que eu entendo o que ele disse. Ele disse bem-aventurados os humildes de espírito. Aí eu não penso em Davi, não penso em Moisés, não penso em Abraão, não penso em Paulo, não penso em Pedro, não penso em Maria, não penso em Madalena, não penso em ninguém, em nenhum dos seus discípulos, eu penso em Jesus. Ele foi verdadeiramente o único humilde de espírito que, sendo Deus, presta atenção aqui, que sendo Deus não julgou como usurpação o ser igual a Deus, como Paulo diz em Filipenses no capítulo 2. Antes a si mesmo se esvaziou, se esvaziou, se abriu todo e assumindo a forma de servo, reconhecido como uma pessoa, uma figura humana, foi obediente, foi obediente ao pai, ao ensino do pai. Ele disse, eu nada posso fazer de mim mesmo, tudo aquilo que eu vejo meu pai fazer, eu faço, tudo aquilo que eu ouço meu pai dizer, eu digo. Essa é a submissão dele ao pai, é cumprir os atos do pai. Meu pai trabalha até agora, por isso eu trabalho também. Acerca de si mesmo, ele, com toda humildade, diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Eu sou manso e humilde de coração. Só uma pessoa completamente sem vaidades, limpa de vaidades, de maneira absoluta, pode dizer isso sem que haja arrogância nessa fala. Eu jamais diria a ninguém, venham e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Venham e aprendam comigo, porque eu estou todo dia buscando ser manso, aprendendo a mansidão, buscando a humildade de coração, de modo que pelo menos vocês vão estar seguindo alguém que está nessa jornada, como o Paulo disse. Aprendam comigo, porque eu estou aprendendo sinceramente com Cristo. E eu sou a referência humana que vocês têm, para aprenderem isso e saibam. Eu estou investindo tudo que eu tenho para tentar assimilar Jesus, para ser um Cristo, um Cristozinho de Deus, vivendo no meio de vocês. É isso que Paulo disse quando ele afirma algumas vezes, e o que ouvisteis de mim, aprendesteis de mim, vistes em mim, isso praticai e o Deus da paz será convosco, como ele diz no final da carta aos filipenses e também em outros lugares, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo Jesus. Então, humilde de espírito é Jesus. É com ele que eu fico sabendo o que é ter um coração que é só humus para o praia. Não tem resistência a Deus, nem a palavra de Deus, nem ao mandamento do amor de Deus. Não tem discussão com Deus e nem diálogo com o diabo, como vocês viram aqui comigo, nas tentações, nenhum diálogo com o diabo e nenhuma resistência à vontade do Pai. É sobre ele que se cita um salmo no primeiro capítulo da epístola aos hebreus que diz eis-me aqui, ó Pai, para fazer toda a tua vontade. Corpo, tu me deste, tu me encarnaste, tu me fizeste um corpo vivo no espaço-tempo, na história, para que eu cumpra toda a tua vontade, encarnado como um ser humano, mostrando a possibilidade humana de que a tua vontade seja praticada por homens e mulheres. Então, olhem para mim, é o chamado dele. Se vocês quiserem saber o que é ser humilde de espírito, venham a mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, ele não é curvadinho, a voz dele é audível, ele é forte, ele anda ereto, ele olha nos olhos de cada um, a gente vê inúmeras situações e Jesus fitando, olhando nos olhos de cada um deles, passou pelo meio deles, não se diz e Jesus encolheu-se e se escondeu atrás de um arbusto e saiu de fininho, não existe isso. Ele sai no meio de todos na hora que quer, pode estar sob ameaça, ele nem ouve as ameaças, ele se retira e vai para um lugar onde ele não precise ficar ouvindo loucuras, besteiras, tolices e blasfêmias, ele escolhe os seus caminhos, não adianta implorarem com ele para ele não ir para o lugar tal ou para ir para o lugar tal, ele só vai para onde ele quer, isso às vezes deixa os seus discípulos zangados, como João querendo fazer descer fogo dos céus sobre os samaritanos lá em Lucas 10, chateado como Pedro às vezes se chateava porque ele ia na direção dele, porque ele dizia não é chegada ainda a minha hora e ele só faz as coisas segundo o tempo de Deus e era humilde de espírito, o mais humilde dentre todos os homens, porque antes de ser um ser submisso a qualquer ser humano a minha humildade de espírito se manifesta pela minha disposição de submissão ao mandamento do amor da verdade da justiça do evangelho quando eu me submeto a Cristo eu sou humilde de espírito agora eu posso andar todo encolhido obedecendo os mandamentos de igrejas de grupos fanáticos assumindo o estereótipo da pseudo fraqueza que às vezes é só a maquiagem da arrogância e da piedade soberba disfarçada de humildade de postura e que engana muita gente mas é uma explicitação de mentira hipócrita e farisaica diante de Deus a verdadeira humildade você aprende com Jesus que dá as caras vocês vieram me buscar sou eu nenhum deles aqui sou eu que vocês vieram buscar eu que falei é de mim que vocês estão atrás ele não se esconde de ninguém ele não se oculta e quando se oculta querendo descansar lá no caso da mulher cirufinícia em Mateus 15 em Marcos nos textos que aludem aquele fato a mulher entra e ele é humilde o bastante para se deixar vencer numa guerra de repentes como no nordeste brasileiro numa guerra de adagios populares a mulher termina com aquela afirmação linda eu sei senhor mas eu sei que os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos das crianças e Jesus disse oh mulher que coisa mais linda seja feito conforme tu queres isso é humildade de espírito essa coisa de dizer é tua é teu ou como ele disse ao centurião eu nunca vi em todo Israel uma fé como essa que coisa Jesus nunca disfarçou as suas surpresas o que é um sinal de humildade de espírito porque gente que não é humilde de espírito em geral mesmo quando é ultra surpreendida pelo inusitado faz de conta que está blasé que aquilo para ele não é nada nada você sabe do que eu estou falando porque muita gente aqui é assim vê o que nunca tinha visto ouve o que nunca tinha visto ouvido aí você ouve depois a pessoa dizer foi legal foi bom foi bonzinho foi razoável quando na realidade ela está chocada porque ouviu o que nunca tinha ouvido aprendeu o que nunca tinha aprendido só não quer dar o braço a torcer pelo orgulho horroroso perverso do coração humilde de espírito não contém a sua perplexidade de aprendizagem não esconde o susto da revelação não encobre a alegria da surpresa que lhe invadiu a alma como graça completamente nova o humilde de espírito não se oculta ele não anda com prevenções mas também não anda com ocultações é como eu aprendi com meu pai que dizia meu filho eu não tenho nada a esconder e também não tenho nada a revelar não me sinto na obrigação de revelar nada e também sei que não tenho nada a esconder mas não é porque eu não tenha nada a esconder que eu tenho que sair dizendo tudo aquilo que venham a mim querir eu tenho a liberdade de silenciar na minha paz que é como você vê Jesus praticar diante de autoridades e do sinédrio não se esconde não tem nada a esconder mas ele diz não tenho nada a declarar ou ele pode dizer quem está dizendo é você eu mesmo estou calado só falo quando quero é o humilde de espírito que diz a minha vida a minha vida está lá no evangelho de João ninguém atira de mim pelo contrário eu espontaneamente adoro esse é o humilde de espírito que não é aquele cara que se oferece para ser joguete para lá e para cá não a minha vida é minha eu tomo decisões e vivo com as consequências mas nem por causa dessa capacidade resolutiva o indivíduo deixa de ser o humilde de espírito o maior humilde de espírito aquele que como diz o salmo tu abres os meus ouvidos todas as manhãs e tu me dás uma língua de eruditos é Jesus o humilde não é alguém que não tem a erudição espiritual o maior de todos os eruditos é Jesus é ele que confunde os sábios os entendidos os acadêmicos os escribas os estudiosos os mestres em Israel que se perplexificam diante da humildade explícita e rasgada das revelações que ele trazia e a humildade era tão grande que ele as declarava sem nenhuma arrogância sem nenhuma soberba era natural para ele declarar aquela verdade quando ele queria havia ocasiões que ele dizia como disse aos discípulos muitas coisas eu ainda tenho a vos dizer mas não posso declarar agora porque vós não estáis preparados para entender tenho muito a falar mas vocês não estão preparados para entender eu vou calar você vê que o próprio processo pedagógico de Jesus está claro nos evangelhos por exemplo aqui no evangelho de Mateus Jesus vem ensinando sobre quem ele é quem ele é quem ele é a morte dele em Jerusalém como ele iria sofrer ele vem falando aí quando chega num dado momento em Mateus 16 quando ele pergunta quem diz as multidões que eu sou e ouve as respostas dos discípulos e ele diz e vós o que dizeis que eu sou e Pedro diz tu és o Cristo filho do Deus vivo observe lá em Mateus 16 o seguinte daquele tempo em diante daquele tempo em diante firmado esse princípio passou Jesus a ensinar sobre os seus sofrimentos que viriam na cruz para os quais os discípulos não estavam preparados como não estiveram nem no dia nem na hora nem durante o acontecimento e Jesus falou 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 mas os textos do evangelho diz que os seus ouvidos estavam como que impedidos de compreender depois da ressurreição também ele tem que lhes abrir os olhos e os entendimentos para que eles consigam ver e entender porque o bloqueio cognitivo é enorme para a gente lidar e aceitar o inusitado tem que ter uma humildade absoluta de coração do contrário ou Deus abre o nosso entendimento ou a gente se bloqueia mas o humilde de coração o manso de coração é esse que faz as declarações mais impensáveis e ele é o que pode fazer porque ele faz sem megalomania ele diz o que eu tenho ouvido eu vos tenho dito o que eu tenho visto eu tenho praticado e eu nada posso fazer se não repetir o meu pai essa é a minha submissão e repetir o meu pai com a coragem do evangelho com a alegria do evangelho portanto o humilde de espírito em resumo é o ensinável e o mais ensinável de todos os homens é o filho do homem é Jesus de Nazaré é aquele que diz eu nada digo de mim mesmo eu nada vos digo de mim mesmo mas o pai que permanece em mim faz as suas obras crede-me que eu estou no pai que o pai está em mim crede ao menos por causa das mesmas obras do mesmo resultado do mesmo fruto das mesmas decorrências crede ao menos por causa disso agora eu posso falar o que eu quiser porque não tem uma gota de jaquitância em mim eu sendo eu me esvaziei de mim pra ser só um ser humano servo de Deus servindo aos homens porque eu não vim pra ser servido eu vim pra servir e dar a minha vida em resgate de muitos esse conceito do que é ser humilde de espírito é uma das coisas mais equivocadas no nosso meio mais equivocadas quase ninguém entende e aí você vê às vezes pessoas com um potencial enorme inteligência acima da média cultura grande profunda tempo e tempo de carreira de aprendizado secular profissional variado aí se converte aí deseja ser humilde o que hoje nem é tanto uma ambição espiritual grande porque a teologia contemporânea nos últimos 30 anos incita as pessoas à arrogância à soberba eu sou cabeça eu sou cabeça e não sou cauda eu sou filho de Deus vou reinar em glória eu sou o representante da teologia da dominação dos poderes é o que está sendo ensinado mas eu me converti durante muitos anos e ainda hoje existem essas pessoas para quem ser humilde de espírito é ser aquele indivíduo que atrofia atrofia suas capacidades que não as usa que tem vergonha de saber o que sabe de ser quem é de ter aprendido o que aprendeu e de continuar aprendendo e de ir aprendendo passar adiante com humildade de quem pode confessar onde aprendeu com quem aprendeu porque aprendeu e o bem que fez a ele esse é o humilde de espírito é o ser ensinável é esse coração com humus aonde a semente do evangelho da graça se aprofunda cresce floresce frutifica e mantém o coração úmido de quebrantamento e mantém o espírito continuamente aberto nunca se forma nunca constrói um telhado sobre si dizendo pronto esgotei a aprendizagem ao contrário é um cidadão da nova Jerusalém que não tem telhado que é aberta para a luz do cordeiro de dia e de noite que vive assim recebendo o que vem dos céus aprendendo e internalizando é um cidadão que é um cidadão Obrigado.